Olha que legal aqui, tu compra a barraca e ganha o carro Bom dia, o sol já nasceu aqui na Itália Nasceu na verdade já faz tempo Agora são sete e trinta e seis, cinco e meia, o solzão já tava cinco e vinte já Já tava nascendo Nasce cedo e dorme tarde O sol aqui Caramba, loucura Eu acho muito doido essa coisa de que aqui tem sol, lá não tem Essas paradas aí Vou esquentar a água, vou fazer um cafezones E vamos preparar as coisas pra gente ir pra Verona Vamos lá pra Verona, vamos pegar um trem, ir pra Verona Depois pegar um carro E dar um rolê por lá E esperar até as nove da noite que é a largada da nossa prova Eu estava em dúvida em qual tênis usar Este aqui ou este aqui Mas provavelmente eu vou acabar usando este aqui Que é um tênis bem leve E... sei lá Eu curto este tênis aqui Vou usar ele porque Acho que provavelmente vai dar um melhor resultado do que este aqui Levando em consideração que a prova É... que tá seco Né? Que não choveu E... Que a prova é mais asfalto do que trilha Pelo menos o que eu vi Coisa muito importante É... Eu ensinei o pessoal do Instagram Hoje eu vou ensinar vocês lá também Como fazer Tá? Tem um arquivo que você baixa da... Da... Da organização da prova Normalmente eles... Eles te disponibilizam esse arquivo em GPX É... Pra tu colocar no relógio Né? Pra tu conseguir a rota E seguir essa rota Foi o que essa prova fez Normalmente é GPX Tá? Aí se você quiser explorar melhor a rota E ver certinho Ah... Cada curva Cada... Né? Onde que eu vou passar Por uma... Elevação Essas coisas assim Dá pra ver pelo Strava Dá... Dá pra ver pelo... Aplicativo da Corus Dá Mas é legal O que eu faço é Se tá em... Se tá em KML K... LM ou KML KML Né? Se tá na... Na versão KML Eu já jogo diretamente pro... Google Earth Tem uma opção ali Fuça ali no Google Earth Tem uma opção que é Abrir arquivos E aí você seleciona o arquivo Da prova Né? Faz o download lá no site da prova Ou sei lá Qual... Qual... Rota se tiver aí Em... 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 E joga pro Google Earth Ele abre E você consegue ver A... É... Em 2D 3D Então dá pra ver bem Elevação Muito massa E se não tiver em KML Tiver em GPX Tu passa pro... Pro aplicativo da Corus Né? Baixa o aplicativo da Corus Abre o arquivo GPX Vai abrir o mapinha Aí você clica em compartilhar E aí ele vai te dar a opção de compartilhar em KML Aí tu faz o mesmo processo Né? Pega o arquivo KML E abre no Google Earth E depois... Depois tu... Tu vê certinho Como que... Como que... Que é o trajeto da rota Da... Que tu vai fazer Muito, 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 muito bom Vou olhar no site No aplicativo pra comprar o bilhete do trem E... O trem tava cancelado Pra aquele horário que a gente ia E não tava chovendo E agora Caiu a maior chuva Não sei se vocês conseguem escutar Olha isso Tá aumentando Parou de chover E cá estamos nós Tentando chegar Tentando chegar Enquanto não tem chuva A gente saiu até um pouquinho mais cedo 9h30 O trem é só às 11h e pouco Mas... Vamos sair já Porque aproveitar Porque... Cara, tava caindo o mundo Assim, ó Dilúvio universal É assim por causa da água Tá em outra temperatura E aqui... Aqui tá outra temperatura E tá quente Estamos na espera do trem agora Ai, senhor Não pegamos chuva Só pegamos um calorão E... Acabei de encontrar Dois seguidores do Strava Na Rúlia Os caras que moram aqui perto Aí... Os caras pedindo indicação de trilha Onde é que tá a trilha lá Cara... Conheço aqui meu beco, né, velho? Falei pra eles, ó Quando vocês forem entrar aí Tem que pedir autorização Porque... O meu pico Não, tô zando Aí o cara Com 52 anos Aí o cara falou Ah, esse aqui foi o cara Que pegou a tua coroa Lá na descida Eu olhei pro cara Tipo... 52 anos Tu pegou, né, amor? Parece que... Não, ele pegou a minha coroa Depois eu fui lá E roubei o com de novo Mas tipo... Acho que é E... Eu peguei o com dele Por, tipo... 5, 7 segundos Acho alguma coisa E foi pouquíssimo É uma descida Super técnica Difícil E o cara Tá? 52 anos 52 anos Falei Meu... Meu Deus O nível dos caras aqui É outro É outro É outro É outro Mas nós vamos chegar também, né? Tamo chegando Tamo aqui Tamo comendo Macarrão também Tamo tomando Tem que comer mais macarrão Mais pizza Ai, Deus E... Mostra a foto aí Dela que ela boteu A Viva tem uma fotinha Tão bonita Tem essa camerazinha De... Que revela Aqui na hora Assim, ó Sabe? Como é que é o nome? Instax, né? Acho que... Olha só que mentir Nossa, que é muito bonita Uma flor E as montanhas Atrás Muito fotógrafo 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 Né? Pegamos a nossa barca Comfortável, Vi? Eu vou colocar Esse que é chato aqui Tá o quê? Esse que é chato Esse que é chato Tá apertado? Vai, te embora Apertado Sabe que o teu banco Tá um pouco por trás? Não O teu é muito grande mesmo Pra tá apertado Pegamos um... A gente sempre pega O Toyotinha Ou o Uno O Panda, né? Que tem aqui E hoje a gente pegou Um Citroën C3 Depois eu mostro Por fora pra vocês Estamos caçando Um sushizinho agora, né? Já chamo, na verdade O sushi Pedir Indicação pro cara Do... Do onde a gente Alugou o carro ali Mas é longe Tá aqui 30 minutos É... Quero agora Meio de... 21 Eu tô morrendo Nós estamos morrendo Da fome Eu vou comer muito tarde Também, senão Tem que fazer o Carbo Loading Carbo Loading Pra gente o mais Egito Ó, tem alguma coisa aí De... Arena de Verona Ópera, Festival Sei lá Alguma coisa rolando aí Na Cidade de Verona Tem essa estátua aí do Egito Apochador Aqui eles já colocam O tipo de combustível Que é, ó E5 Que é a gasolina Esse aqui é... É, C3, né? É, C3 C3 Bonitinho, tá? Ó, oi Oi Oi, é sábado? É, R$19,90 Por pessoa Tirada Bebe? Olha o restaurante Tem até um sistema do... Pokémon Wall O cardápio é assim, ó A gente pede tudo aqui Seleciona, daí manda pra eles E já manda na mesa Olha aí E tem tudo nas pedidas Não tem música? Olha, é bom Vou provar A Carol falou que tem um que é muito apimentado Vamos ver se é Você compra a barraca e ganha o carro? Brincadeira Brincadeira Tá fazendo Olha só R$1349,00 Essa barraca É massa, né? Deve ser bem... Ó Bem confortável Se passa Eu iria Tranquilo Vermelianes Tchau 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 O porta-mala cheio de bagulheira A gente foi no mercado agora Compramos... Comprei até bolsinha para bicicleta Uma bolsa para bicicleta Lá na Decathlon também Comprei magnésio Comprei cápsula de sal A Vi comprou A Vi comprou um... Um patinete Vamos agora achar um... Um... Um lugar Um parque Para a gente descansar um pouquinho Porque a prova é só às nove A gente vai botar esse aqui, filha Mostra aí pro pessoal O negócio do Playmobil A Vi comprou o dela Que é um ninja E eu comprei o meu Ah, foi obrigado por comprar o Playmobil E olha que legal que eu comprei Comprei umas barras Para se pendurar Do exercício que lá em casa dá para se pendurar esses negócios Aí eu vou... Vou fazer o exercício lá Vamos lá Vamos para o... Patinete Muito durinho parece Assim Assim Acho que tem que ser duro Não 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 A realidade parece mais velho né Peraí aqui A gente bota e aperta só isso Sim Facinho Muito fácil né pai Fui É No Foam Um E Um Dois Fique Um Dois Um Dois 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 Foam Um Dois Dois vamos retirar o kit agora vamos retirar o botu de �es de fundo clicando vamos retirar Aqui é uma bandana, né, que vão precisar pra enxugar o suor, meu Deus, deve estar uns 40 graus aqui, e aqui, o mural de peito. Ah, mas como que bota isso? Olha aí que legal, tá rolando um festival, que tem food truck, tem um monte de coisa, essa semana teve um monte de evento, de yoga e coisa errada, e daí aqui é um parcão grande, e a largada vai ser daqui. Aí começa a diversão, meu Deus, tá muito quente, vocês não estão com calor, nossa, eu tô derretendo, derretendo, minha testa tá pingando. Cada um escolhe um adesivo na prova, esse é de um animal dos totens, né, que o cara tava falando, tinha vários animais, daí o lobo, esse aqui é o lobo da resiliência, ok, ser resiliente, você sabe o que significa ser resiliente? Não, não sei, vai calar. Ser resiliente, o melhor exemplo que eu escutei até hoje, é, sabe quando o teu ovô fala assim, enverga mas não quebra? Então, é isso, enverga mas não quebra, tem que ser resiliente, isso é ser resiliente, a gente envergar e até o, né, e aguentar o tranco. Então, escolhi esse daqui, porque tem que aguentar o tranco na prova, isso aqui eu achei, eu achei muito estranho, esse, esse bagulho aqui, cara, não é muito, aqui pra soltar, cara, esse, esse chip aqui, sei lá, tem um negocinho aqui, tem um elastiquinho que segura aqui, ó. Será que é pra deixar assim, né, será que é pra deixar assim, né? Vai amor, uhuuu! E aí, né, misto, eu vou correr com tênis de asfalto, aí é Fiber Power Soft, Soft Flask com Z2, uma pré-prova e um no finalzinho, se precisar. Tá aquecendo. Cargamos forte, ó, primeiro km pra 3,49, isso vai ficar interessante, ó. Ó, pena que o rio tá sujo, senão nós ia tomar banho aí. Terceiro km pra 3,52 já, difícil de manter com os caras. E começa a subir. Aham, graça. É, já ia passar reto, se não tivesse o tio, né? Deve estar no top 10. Agora trilha de verdade. Escuridão total. Última subida. Oitavo km pra 5,40. Cara, eu acabei de falar quem a gente tem primeiro. Uhuuu! Terceiro colocado. Já pensou que a gente tava em primeiro, os dois primeiros passaram voando e não andei o tempo dele ver. E fechamos com 16 km e 300, 1 hora e 12 e quase 450 de ganho de elevação. Quem pensa, só vai. Ai, ai, ai. Cá estamos nós. Depois da prova foi sábado. Ontem corremos de novo, mas não filmei nada, porque eu tava morto, morto, morto e cansado. E hoje nós estamos dando um rolê aqui agora de tarde. Acabamos de almoçar ali na Riva. Riva da Lugarda. E agora vamos... Deixa eu fechar direito essa mochila aqui. Vamos ali... Levar a Carol e a Vi pra conhecer o Lago de Tênis. E eu também, na verdade, né? Porque... Eu conheci... Só passei pelo lago, só... Quando a gente fez a prova de bike. Olha só que lugar, cara. Chama o carro aí. E... Aqui tem um estacionamento bem grandão. As montanhas lá. Ah, tava chovendo até agora. Aí tipo, do nada, fora o tuto. A Carol lá. Ai, Jesus. Vai. Também quero. Oh! Aí sim, né? Que massa. Aqui é legal de ter esses... Pô... Até skate é legal, mas... Skate é meio perigoso, porque... Tem umas descidas medonhas aqui, tem que ter um freiozinho, né? O cara tem que ser bom de... De... Ah, é verdade. Marcar uma caminhada, né? Oh, tá louco. Se não, não aconteceu, né? Vou marcar no relógio aqui. Essa caminhadinha, porque pelo menos uns... 2, 3 km nós vamos mandar, provavelmente. Ou mais. E... Vamos lá. Ah, tava falando que é legal, né? Porque... Meu, olha só. Muito fora da... Fora da realidade. A gente vai pra um cantinho. É uma... Parece que a gente tá em outro planeta, né? Porque... Sim. É uma... Uma paisagem diferente do outro ontem. A gente tava lá... Em... Como é que é? São Bonifácio, né? Uhum. O lugar que a gente tava lá. Da Josela. A gente foi almoçar num casal... Deve ter filmado também no YouTube. Esqueci. Ontem a gente tava tão cansado, tão podre. Porque dá prova. A gente foi dormir. A Carol foi dormir uma e meia. Eu fui dormir duas e meia. Porque eu tava editando vídeo pro Instagram. Não consegui filmar muito pra... Pra vocês aqui no YouTube na prova. Porque... Os cortes que tem aí são da... Do Instagram. Porque... Se eu filmasse mais eu ia... Não ia conseguir pegar... Terceiro geral nem a pau. Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas habilidades. Ô Vi, presta aí. Não. Vocês não tão ligado que quando eu era pequeno. Tinha uns... Acho que uns... 10, 12. Eu tinha um patinete. Tinha recém ganho. Patinete. E aí meu vizinho quebrou. Eu fiquei tão bravo. Tão bravo. E aí... O pai não tinha dinheiro pra comprar outro, né? E aí? Ficou sem o patinete dele. Mas por que quebrou? Ele foi pular num negócio assim. Mas era aquele patinete bem simplesinho. Sabe? Aluminiozinho. E se dobrou. Se dobrou. Se dobrou tudo. Tô nem sendo. Tá muito pequenininho. Lá vem aqui Yeah. E aí? Cardoal like 40 dias No Michelin vem aqui, menininho. A mensão's18. Ele tá até hoje. João Maria. Tinha lá. Hahahahaha. Ela pula mais do que o pão. Tá aqui é um sapinho. Ó, aqui já tem uma cachoeira. Não, cadê esse sol? Se você não tá ligado, tava um sol aqui. Mas isso aqui é uma cachoeira artificial, né? Minha masquinha é bonita. Vamos descer o lagão lá. Mamma mia. Bota nas costas do patinete, mãe. Tá embaixo da árvore, hein. Aqui não molha nada. Tchá! Cai. Vamos embora. Cadê o guarda-chuva, Vi? Olha isso. Os incêntos de nossa, ele lançou nada bom, sabe? Incêntos? O que é incêntos? Só que, olha só, tá tudo cheio aqui o caminhozinho. Provavelmente tá chovendo demais na região. E daí a água subiu. A gente tem que ir pela trilha lá por cima. Vai. E eu carregando esse patinete aqui. Dona patineta. Vai patineta. Vai, mulher. Suba. Tira a foto, nossa. Não tira a foto, nada. Gente, olha isso. Olha isso. Vamos dar de patinete no lago. Vai, carrega-te. Tão muito de ser de peixe. Meu, carrega pelo barulho, cara. Olha, o monstro. O monstro do lago Ness. Monstro do lago de Teno. Ah, deve ter. Olha lá o tamanho, amor. A truta ali embaixo da árvore. Olha, vai passar ali. Embaixo da árvore. Vocês não conseguem ver no vídeo. Tem duas ali. Gigantescas. Ah, vou pular ali pra pegar. Meu, olha ali, cara. É muito grande. Ponte zona que é. Eu tô puta mesmo. Ah, não. Você tá querendo aqui, é? Lindo. Nossa, que beleza. Nossa, que coisa mais linda. Mas de certo, quando chove é bastante, né? Vem água lá pra cima. Já tá cheio ou não? Pois é, pois é. Cara, eu acho que se chove, mas... Porque olha ali, ó. Tem só um filetezinho de água correndo ali no meio. Bem pouca água mesmo. Se chove de verdade, só água deve chegar aqui em cima. A ponte aqui é legal pra fazer um... Aquele pêndulo, né? Se joga aqui no meio. Pachão. Quer uma foto aqui? O que é? O circuitinho que a gente fez ali deu aproximadamente uns 2km e meio, mais ou menos, né, meu? Eu acho. 2km, sei lá. 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 Estou ali esperando o cara pegar um peixe e não pegou. E agora começou a chover. E agora... É... Eu não sei o que a gente faz. É sorvete. Simbora com sorvete. Simbora pra casa, dormir. Amanhã tem um treino pesado. Meus amigos, estamos aqui ao vivo. Ó, vamos lá pro comentário. Ah, antes de falar o comentário do vídeo. Cara, se você for vir pra Itália, essa região aqui do norte, se for visitar alguma coisa pra cá, Trento, essa região daqui, Trentino-Altoade, até Lombardia, mais pra Trentino-Altoade aqui, e vendo, vou pegar um pouco. Mas se vem pra Veneza, já aproveita, vem pro Lago de Garda também pra conhecer. Porque, cara, essa região ali, passa pelo Lago de Garda, a gente conhece 3 lagos. Passa pelo Lago de Garda, sobe mais um pouquinho, conhece o Lago de Teno, depois conhece o Lago de Ledro. Cara, é espetacular. Sabe, e, cara, tem uns passeiozinhos, assim, ó, aluga uma bike elétrica, tá, porque é o que eu vejo a maior parte das pessoas fazendo. Aluga uma bike elétrica, tá, legal, uma bike full, pra tu ir, pra tua esposa, pra tua família, sozinho, whatever, tanto faz, e vai. Dá um rolezão, conhece os lagos. Cara, nossa, é uma coisa absurda, velho. Você não consegue captar, assim, a beleza, tanta beleza que tem. Absurdo, absurdo, absurdo. Vamos lá pro comentário do vídeo. Tem um vídeo antigo aqui, que é 20km zona de desconforto, que o arroba rcjart comentou. Sobre correr na calçada, eu não curto, e isso não é no telice, pois a calçada, além de ser concreto mais rígido, pode ter imperfeição e causar um acidente. Sem contar que pode passar do lado de uma casa e tomar um susto de algum cachorro estourando um portão. Bom, essa é a opinião dele, que ele comentou aqui, né, e no vídeo eu falo sobre os corredores de asfalto, que normalmente tem medo de correr na calçada, né, ou evitam correr na calçada, porque querem correr sempre no planinho, sempre no planinho. Na minha opinião, é no telice, tá, porque, cara, você vai correr no asfalto, a não ser que seja assim, pô, um asfalto com uma ciclovia, um asfalto que seja muito seguro, você tá correndo um sério perigo. A gente tá correndo perigo em todos os momentos da nossa vida, né, óbvio, né, isso é nítido, mas, cara, com o trânsito que tem no Brasil, você tem coragem, velho, de correr na rua, na rua, junto com os carros ali no acostamento, mano, eu? Não, tá, eu vou sempre pra calçada, sempre pra calçada, tá, e esse negócio de tipo assim, ah, porque não dá pra, ah, é muito cansativo, pra mim é no telice, é historinha, tá, mas cada um, cada um, cada um faz o que quer da vida, então, sei lá, né, mas eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, não só por questão de segurança, porque, cara, já vi coisa acontecer no trânsito, assim, absurda, porque eu era motorista, né, fui motorista por quase 10 anos dirigindo caminhão no trânsito, então, vocês imaginam o que a gente vê no trânsito, todo dia dirigindo, todo dia dirigindo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, cara, já vi coisa tensa, assim, e acontecendo com o corredor, tá, na rua, e ciclista também, essas coisas, assim, a bike é complicada, né, a gente é obrigado praticamente a andar na rua, mas o corredor, velho, tem a calçada, foi feita para o pedestre a calçada, por que que você vai correr na rua? Não tem por que correr na rua, a não ser que seja o estradão lá, uma coisa que seja, né, vai pra calçada, vai pra calçada, é muito mais seguro, muito mais seguro, tá, ah, porque pode ter um cachorro, tá, cachorro, se o cachorro pular, acerta e vir, te morder o pescoço, sei lá, alguma coisa assim, na rua também pode ter um cachorro ali, te morder, tanto faz, isso aí acontece, eu acho que calçada sempre vai ser mais seguro, sempre vai ser mais seguro, tá, é a minha opinião, então, fechamos o vídeo por aqui, e até a próxima, não esquece, nem pensa, só vai.